E aí galerinha, vamos ver como é que fica a imagem Bora pra casa agora Viemos aqui na Auto Pair Vento Automotivo Viemos uns motos Um motos, olha Um youtuber gigantesco Na área de Vídeos automotivos aí Sabe eleger, nóis Tomamos pra casa O evento é gratuito, mas o estacionamento enche o saco Nossa, olha a saída aqui Como que tá Vambora 6h40 ainda, tá louco Asfalto ruim da porra, véi Sumado o motoqueiro ainda Tá piscando ainda ou tá gravando? Tô com pouca bateria Não sei se dá pra chegar até em casa Mas vamos indo até lá Bios Boca 8 Esse tempinho frio pra motoboy é foda, véi Tempinho frio pra motoboy é foda pra caralho Eu lembro quando eu fazia entrega De cachorro quente Tomar no cu, véi Chegava 11h30, 11h50 Faltando A gente entregava até meia Olha, moleque louco Chegava 11h30, tinha um filho da puta que ligava Tá pedindo cachorro quente Não é um cachorro quente, pô, véi Trêga, chegada dupla Aí eu pau no cu aqui, olha lá Ô meu Deus do céu Tava acho que 2 graus, 3 graus Eu acho que tava Termômetro na sensação térmica Tava negativo Olha o outro fazendo um petônio que não deve Uhul, uhul, uhul Lembra? São 10,7 Tizendo essa hora do Johnny Ah, me ferrei aqui Tô do lado errado Joga pro lado aí tio Ô cara Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.